Música Eu sou o Leopoldo, eu sou um dos integrantes, criadores do grupo A Canção das Luminuras. O nosso grupo surgiu a partir de um interesse que nós tínhamos pela história medieval. Pelo fato de sermos músicos, naturalmente, a gente conduziu essa pesquisa, esse interesse para a área musical também. O ponto de partida do trabalho e da formação do grupo, ele se deu de duas maneiras. A primeira foi essa pesquisa e esse interesse pela música medieval, que é pouco executada no Brasil, pouco conhecida. E, em segundo lugar, pela montagem do acervo de instrumentos, porque você precisa ter instrumentos específicos para executar esse tipo de música. Um dos integrantes do grupo, nós conhecemos o Alexandre Caviuna, e ele também é luthier, além de músico, luthier. E, à medida que a gente vai alterando o repertório, mudando as músicas, a gente também muda a formação musical do grupo, porque cada música exige determinado tipo de instrumento. Meu nome é Cláudio Laje, eu estou trabalhando com o grupo Canção das Iluminuras, nessa temporada, como diretor musical, também auxiliando na parte de transcrição e arranjos do repertório dessa temporada. Embora o grupo seja um grupo dedicado a, em princípio, a música medieval, esse repertório dessa temporada de 2015, ele é voltado também exclusivamente para o começo da Renascença e o fim da Idade Média, que é o que a gente chama de Outono da Idade Média. Nesse repertório, a gente já tem um material mais pronto para a gente poder trabalhar, mas, mesmo assim, é preciso fazer algumas adaptações e repensar uma forma de execução, de como distribuir os instrumentos de acordo com as vozes, ou quando é só instrumental ou quando é só vocal. Tem-se trabalhado repertório do aspecto religioso, músicas de batalha e, por fim, a gente faz vilancicos, que são peças vocais que não eram exclusivamente cantadas no ambiente religioso ou litúrgico. São músicas que podem ser exploradas de diversas formas, com os instrumentos, com os cantores também, com um período muito grande, muito vasto, com um repertório bastante diversificado e interessante. A gente fez esse programa hoje, o Outono da Idade Média, que abrange um repertório que vai de 1450, 1430 até 1550. Um trabalho muito interessante, muito gratificante e, para nós, foi muito bom, porque houve uma receptividade muito grande do público. Muitas dessas peças são inéditas no Brasil e as pessoas tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato. As pessoas se interessaram, se motivaram, tivemos um público muito bom no concerto de hoje. A estrutura também existente, muito boa, do ponto de vista de conforto, de adequação de auditório. Então, a gente espera poder continuar com esse trabalho. O Outono da Idade Média